Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Tainá, eu sou estudante de História e eu faço faculdade na Estácio de Sá, né? Eu faço licenciatura em História e hoje eu vim falar um pouco sobre o curso e sobre a faculdade, tá? Mas antes de começar o vídeo, eu peço, por favor, deixa um like aí, porque isso ajuda a divulgar o vídeo e o canal, tá? Eu agradeço muito se você deixar um like e vamos partir para as informações. A licenciatura em História na Estácio são três anos, né? Seis períodos. Seis ou sete períodos, aproximadamente, você consegue concluir a faculdade. Mas são, no mínimo, seis períodos. E História é um curso que, geralmente, as pessoas procuram faculdades federais, porque as faculdades federais, elas valorizam mais essa área das ciências humanas. Mas eu decidi fazer na Estácio mesmo, porque para mim era mais prático, né? Eu posso adequar meus horários, eu faço à distância. Enfim, a faculdade de Estácio é uma faculdade boa? Bem, todo mundo sabe, né? Que antigamente a Estácio ocorreu um fato lá de ter aprovado um analfabeto no vestibular. Isso queimou muito a faculdade. Realmente, a Estácio é uma faculdade muito queimada no meio acadêmico. Porque, além desse fato, ela não investe muito em pesquisa, não investe muito na formação acadêmica como aluno. A Estácio, atualmente, ela tenta formar empreendedores, porque é o que ela é, uma empresa, né? E isso é negativo para quem estuda História. Porque a gente não quer isso, a gente quer outro tipo de profissionalização. Mas, por outro lado, para quem cursa cursos voltados para a área do empreendedorismo, bom, ela até que dá um incentivo legal. Tanto que lá tem aconselhamento com pessoas formadas em RH, lá tem palestras, coisas motivacionais voltadas para quem quer empreender. Então, resumindo, a faculdade de Estácio é boa ou não? Na área de Ciências Humanas, nem tanto. Mas, na área de Administração, Gestão Empresarial, a Estácio, ela dá um incentivo legal para o aluno. E a Estácio também, o principal foco dela são os estudantes de Direito. Tanto que tem várias coisas lá que são voltadas para os estudantes de Direito, não estão em acesso para outros estudantes. Isso eu acho até negativo, porque já teve algumas palestras que eu gostaria de assistir e eu não podia. Pois bem, agora eu vou falar da licenciatura. A licenciatura da Estácio, ela é razoável. Não é uma nossa, maravilhosa, que eu me sinta a melhor professora do mundo. Mas, por outro lado, eu acho que isso também depende muito do empenho do aluno. E eu faço de tudo para ser a melhor aluna possível, né? E a melhor professora no futuro. Eu tenho sorte de já estar trabalhando no meio da educação, porque eu sou concursada da Secretaria Municipal de Educação aqui do Rio. Então, eu já trabalho em escola, eu já vivo aquele cotidiano. A minha dica para quem quer fazer licenciatura à distância ou licenciatura na Estácio, é tente se inserir no ambiente escolar de alguma maneira. Dê o maior valor possível aos seus estágios, tá? Procure estar perto de pessoas que vivam no ambiente escolar, porque isso vai te enriquecer demais. Se eu não trabalhasse na área de educação, eu ia ter muita dificuldade na faculdade e provavelmente eu não ia ser uma boa profissional. Então, o meu conselho é esse. Resumindo, licenciatura na Estácio, vale a pena? Claro que vale, né, gente? Eu sempre sou a favor do estudo, de qualquer maneira que seja, por pior que sejam as suas condições de estudar. Porque estudar engrandece qualquer ser humano. Mas você vai ter que se dedicar um pouquinho mais, né? A faculdade não vai te dar tudo de mão beijada. E para não dizer que eu só estou falando mal da Estácio, a Estácio tem uma estrutura boa. Por exemplo, se você faz à distância, você pode estudar lá, porque lá tem computadores bons, laboratórios bons, a biblioteca lá é boa, entendeu? Então, no geral, a Estácio é uma média do que é a maioria das faculdades particulares, entendeu? Razoável, né? Tirando o PUC, né? Essas faculdades, Mackenze, essas faculdades caras, né? A Estácio é uma faculdade razoável. Tudo que eu falei é para te incentivar a estudar e para você chegar à conclusão que depende muito mais de você do que do ambiente onde você está, da sua faculdade, onde você é matriculado. Tudo que você fizer vai depender do teu empenho. Existem pessoas que são ótimos profissionais, que se formaram em faculdade particular, tá? Não desmendecendo a faculdade pública, porque a faculdade pública ainda é um referencial. Mas tudo vai depender do teu empenho e eu desejo boa sorte a todos que estiverem assistindo esse vídeo. E, enfim, né? Está chegando aí o dia dos professores. Uma mensagem aí para quem está fazendo licenciatura é não desista porque essa profissão é a profissão mais bonita que existe, tá? Com respeito a outras profissões. E ninguém vive sem um professor. Tá bom? Um beijo. Tchau, tchau.